Alô galera de todo o Brasil Eu fui ao garimpo e deixei a minha mulher Ela entregou o amor pra quem quiser Eu estava trabalhando, trabalhei com muita fé Arrumei muito dinheiro e mandei pra minha mulher Ela foi gastar com os homens lá no cabaré Bebo, eu bebo mesmo, eu boto é pra beber E com meus amigos eu bebo com prazer E com meus amigos eu bebo com prazer Lady Anne, Lady Anne, oh my love, you Lady Anne, eu te quero, you my love, you Lady Anne, eu te peço pra você voltar A volte, meu bem, que eu sei que eu vou te perdoar Retorne, my love, you Dede de novo, aí o pai já viu Bebo, eu bebo mesmo, eu boto é pra beber Ah, e com meus amigos eu bebo com prazer Uh, e com meus amigos eu bebo com prazer Lady Anne, Lady Anne, meu amor Lady Anne, eu te quero, you're my love Lady Anne, eu te peço pra você voltar Volte, meu bem, que eu sei que eu vou te perdoar Volte, meu bem, que eu sei que eu vou te perdoar Essa é outra música linda Eu relembro que eu fui para o garimbo E deixei a minha esposa em casa Trabalhei de noite sem parar Pra em nossa casa não deixar nada faltar Certo dia o amigo me escreveu Me falando o que estava acontecendo A minha esposa estava saindo pra rua Estava com outro a me bebendo Mas o dia quando eu voltei Eu bebi e foi pra valer Hoje eu não quero mais Esta mulher para comigo viver Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Música Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Obrigado gente, obrigado Obrigado pelo carinho de todos vocês Quero mandar um abraço especial E meu telefone pra contato de shows também Vocês que querem levar o Júlio Nascimento É só ligar pro telefone 098-722-2810 Falar com a Roseli Obrigado Música 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 Se inscreva no canal Oh lua, me traz a luana Dizem que eu a amo com muita paixão Oh lua, me traz a luana Dizem que eu a amo e é seu meu coração Eu lembro dos seus abraços e do ter os olhos azuis Quando a gente fazia amor, ai, com nossos corpos luz Você me abraçava, você me beijava E apagava a luz Oh lua Mandar um abraço pra meu grande amigo Seguinho E a esposa dele também Seguinho da Serra Pelada, meu grande compositor Essa música dele, linda essa música, Luana Linda, linda Oh lua, me traz a luana Dizem que eu a amo com muita paixão Oh lua, me traz a luana Dizem que eu a amo e é seu meu coração Eu lembro dos seus abraços e do ter os olhos azuis Quando a gente fazia amor, ai, com nossos corpos luz Você me abraçava, você me beijava E apagava a luz 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 Apagava luz, apagava luz, apagava luz Hoje na minha calçada me apareceu Uma criança tão triste com esmola pedi Perguntei de onde tu vem, pra onde tu vais Quem é a sua mãe? Cadê o seu pai? Ele me respondeu, meu pai não conheço, minha mãe morreu Me respondeu, meu pai não conheço, minha mãe morreu Sentou-se ali do meu lado, e contou um pouco da sua vida Que nunca teve carinho, não sentiu a dor de uma mãe querida Pegou a fotografia do teu pai e me deu, eu revi O homem daquele retrato era eu Eu chorei, a saber que a criança era um filho meu Eu chorei, a saber que a criança era um filho meu Meu filho, você agora tem o pai Pra te dar tudo na vida e muito mais Você agora vai estudar para aprender Que a vida é feita pra viver E a vida é feita pra viver Meu filho, vamos para casa, vamos Vamos jogar bola, vamos ser felizes Você agora tem um pai, meu filho Eu te adoro, eu te amo Meu filho, você agora tem o pai Pra te dar tudo na vida e muito mais Você agora vai estudar para aprender Que a vida é feita pra viver Que a vida é feita pra viver Que a vida é feita pra viver Ou a vida é feita pra viver Que a vida é feita pra viver Ou a vida é feita pra viver Até da minha Toque no rádio, conhece Esta canção por meu amor Não, não, não Apenas a mim Meu amigo, logo eu tô Toque no rádio, conhece Uma canção por meu amor Não, não me identifique Mas lê, minha carta no ar Diz, diz, diz Através do rádio Que a minha vontade É de te amar Eu digo, é É de te amar 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 Entenda-me Uh, uh, uh Meu amigo, logo eu tô Uh, uh, uh Não, não, não Toque no rádio, oh yes Uma canção por meu amor Até da minha Uh, uh, uh Meu amigo, logo eu tô Uh, uh, uh E toque no rádio, oh yes Uma canção por meu amor Não Não, não, não me identifique Mas lê, minha carta no ar Diz, diz, diz Através do rádio Que a minha vontade É de te amar Eu digo, é É de te amar 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 Essa é outra música linda Eu relembro que eu fui para o garipo E deixei a minha esposa em casa Trabalhei dia e noite sem parar Pra em nossa casa não deixar nada faltar Certo dia o amigo me escreveu Me falando o que estava acontecendo A minha esposa estava saindo pra rua Estava com outro a me bebendo Mas o dia quando eu voltei Eu bebi e foi pra valer Hoje eu não quero mais Esta mulher para comigo viver Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade não merece ter perdão Porque eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração 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 E eu sei que você já tinha outro Que morava dentro do seu coração E eu sei que você já tinha um coração Eu te quero bem Só você, mas ninguém Mora em meu coração Minha deusa Eu te quero bem Sente a meu lado Vamos falar de amor O garçom ou garçonete Traz uma cerveja A hora é essa Estou apaixonado Por este amor Enche o meu copo e complete o dela Traz um tiragosto Pra eu e ela Estou apaixonado Por este amor Estou feliz Com meu amor Vão falar Que maluco eu sou Maluco total De amor é normal Estou feliz com meu amor Maluco total De amor é normal Estou feliz com meu amor Minha deusa Minha deusa Eu te quero bem Só você, mas ninguém Mora em meu coração Minha deusa Eu te quero bem Sente a meu lado Vamos falar de amor O garçom ou garçom ou garçonete Traz uma cerveja A hora é essa Estou apaixonado Por este amor Por este amor Enche o meu copo e complete o dela Traz um tiragosto Traz um tiragosto Pra eu e ela Eu te quero bem Eu te quero bem Eu te quero bem Maluco total Minha deusa Minha deusa Minha deusa Minha deusa Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal